Atenção cruzeirecer da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar aqui agora de Cruzeiro e Democrata Última partida aí da fase de classificação do campeonato mineiro Um cruzeiro já classificado e garantido como segundo colocado Não pode alcançar a primeira posição nem pode ser ultrapassado pelo terceiro Até por isso, Mano Menezes utilizará um time reserva, uma equipe alternativa E tem como destaque o retorno do goleiro Fábio aos gramados Ele que está afastado desde meados do Brasileirão do ano passado Se recuperou de cirurgia no joelho e agora está de volta para ser como goleiro nesse jogo Acredito que a titularidade segue com o Rafael ao menos no primeiro momento E por exemplo, o jogo contra o São Paulo, que é a nossa próxima grande decisão Talvez a primeira grande decisão da temporada Acredito que iremos com o Rafael para o confronto Até por ritmo de jogo, por já estar jogando em um bom nível O Fábio tem que esperar aí Se o Fábio fizer por merecer a titularidade Ele vai recuperar a posição Se não, acredito que o Rafael seja justo e merecido o dono do gol do Cruzeiro Sendo assim, o Cruzeiro vai a campo aí Provavelmente, né? Não dá para ter certeza porque o mano gosta de fazer as pegadinhas do malandro aí Com o Fábio no gol Dedé e Caicedo na zaga Mike e Brian nas laterais Romero, Lucas Silva, Fabrício, Marcos, Vinícius, Elber e Águila Vamos lá Fábio, voltando ao time, né? Como eu falei depois de tanto tempo Dedé também que se recuperou de lesão Muitos problemas físicos Fazendo o seu segundo jogo Desde que voltou a estar disponível, né? Jogou contra o Joinville uma partida pela primeira liga E agora joga um jogo Pelo menos acho mais importante Que vai ter a torcida junto, né? Jogar no Mineirão Então acho que vai ser um jogo muito legal Para a gente ver o Dedé de perto Caicedo também Que é um jogador que já teve oportunidades Fez bons jogos aqui Tendo aí uma dupla com o Dedé Eu acho que vai ser legal ver essa dupla junto Que são dois jogadores que sabem jogar com a bola Mike na lateral aqui Vamos ver o que o Mike arruma, né? Não tem jogado bem nas últimas apresentações Mas é, sem dúvida nenhuma Um jogador de boa qualidade Tanto que está sendo até especulado lá no futebol europeu, né? Novamente no Sporting Enfim Vamos ver se o Mike consegue ter uma boa exibição Para pelo menos questionar a titularidade do Ezequiel, né? Porque até o momento está fraco Brian na lateral Acho que é o nosso melhor lateral esquerdo reserva Gosto mais dele que do Fabrício Ele vai atuar por aqui No meio a gente tem Lucas Romero Finalmente voltando a ter oportunidade, né? Ele que tem jogado pouquíssimo esse ano E é um cara que a torcida gosta muito É um volante de muito boa qualidade técnica Vamos ver se ele consegue fazer um bom jogo E ganhar moral aí com o Mano Para ter mais oportunidades durante a temporada Aqui tem uma... Coloquei já aqui o Lucas Silva Que também deverá ser titular, né? Um jogador que tem muita qualidade Para mim, inclusive, essa aqui É a melhor dupla possível de volantes para o Cruzeiro Eu gosto muito desses dois jogadores Acho que são os melhores que a gente tem Fosse eu o treinador Seriam eles os escolhidos para jogar regularmente Acho, inclusive, melhores que o Henrique Mas o Mano tem os critérios dele Está jogando bem Querendo ou não, o Ariel Está com um bom desempenho também Então, segue o baile Aqui, então, o Romero e o Lucas Silva E aqui tem o Fabrício Mas tem uma possibilidade do Cruzeiro entrar, na verdade Com três homens aqui no meio, assim Com um triângulo de volantes, né? O Fabrício mais à esquerda O Lucas mais à direita E o Romero com o primeiro volante Fazendo aquela saída de bola marota aqui Para subir os laterais e tal Aquilo que vocês já conhecem, né? Só um... Só colocar aqui Que é aquela saída de três O time está com a bola aqui Quer sair jogando Aí você abre os laterais Dá profundidade Tem dois volantes aqui E aí você tem três homens um pouco mais à frente Enfim Acho até que a gente vai jogar assim, tá? Com o Romero como um primeiro volante, né? O Lucas e o Fabrício também Cada um mais por um lado Mais ali pelo centro E mais um... Três homens um pouco mais à frente Marcos Vinícius Outro que ficou muito tempo no estaleiro também Voltando, sendo titular pela primeira vez na temporada Espero um bom jogo do Marcos Vinícius Ele que pode jogar centralizado aqui Caso o Fabrício faça o lado esquerdo, né? Aí o Marcos Vinícius vai armar por dentro Mas como eu acredito que a gente vai nesse esquema aqui Com três homens assim Acho que o Marcos Vinícius vai pegar principalmente o lado esquerdo Elber Que o Manu insiste absurdamente com ele, né? O Elber deve treinar bem pra caralho, inclusive Pro Manu insistir tanto com ele Mas deve ser ali o nosso ponta direita E na frente Ramon Ábila O nosso centroavante Se você me perguntar como eu armaria o time Eu faria apenas uma mexida de fato Que seria a saída do Fabrício Pra entrada do Raniel Que aí eu teria aqui O Raniel por uma ponta O Elber pela outra E o Marcos Vinícius fazendo a armação E aqui dois volantes Romero e Lucas Silva Eu jogaria dessa forma Mas o Manu, ao que tudo indica, vai mesmo com o Fabrício Então, assim Aceitemos o fato Torçamos pra que dê tudo certo, né? Pra que o Cruzeiro faça um bom jogo Consiga essa vitória Acho que dá pra gente ganhar e jogar bem, cara Eu gosto de todos aqui Ábila na frente também Oportunidade pra meter uns gols aí, né? Ábila, jogar Jogar muito Fazer gol Botar a torcida Pra fazer cada vez mais pressão em seu favor também Bom, sobre o Democrata Não há muito a dizer É um time que já tá Salvo no Campeonato Mineiro, né? Não tem mais briga por rebaixamento Conseguiu se livrar de tudo Também não tem chance de classificação Justamente por isso Acredito que o Democrata vai jogar sem pressão Vai tentar jogar o jogo Ver se consegue fazer uma graça pra sua torcida Honrar a camisa Mas eu espero realmente que o Cruzeiro vença essa partida Aí aqui a gente tem o goleiro Alencar Que é um goleiro reserva Porque o titular foi expulso Teve uma treta cabulosa no último jogo do Democrata Foram três jogadores expulsos Aí a zaga tem o Marcelo Bispo e o Wellington Esse Wellington ele é formado no Cruzeiro Ele é o zagueiro que marca um dos gols contra o Atlético Na final do Campeonato Mineiro de 2007 Inclusive aquela final que a gente perdeu o primeiro jogo por 4x0 Que teve o fatídico gol de costas inclusive E no jogo de volta o Cruzeiro faz 2x0 com um time cheio de garotos O primeiro gol foi do Guilherme E o segundo foi do Wellington Esse zagueiro que nunca teve chance real aqui no Cruzeiro Passou por Botafogo vários clubes Não conseguiu se firmar também E está agora no Democrata Os laterais são o Alain e o Gerley Esse Gerley é um dos principais jogadores do time Estava suspenso na última rodada Jogou o João Vitor Aquele lateral esquerdo que era da nossa base Que estava emprestado Está emprestado ao Democrata na verdade No meio campo dois volantes O Gleidson e o Lima Tem o Andrei que é o meio Jogador mais de articulação O Matheus Roldan Que é um jogador do Atlético Que está emprestado ao Democrata Esse Thiaguinho é outro jogador que tem história no Cruzeiro É um atacante que jogou na nossa base Que teve até relativo destaque Saiu daqui, passou pelo Vasco E ele é um cara que também não vingou muito assim no futebol Mas prometia muito na base E na frente o Lourival Que é um atacante baixinho Que fez gol na última rodada Gol que garantiu o Democrata Tranquilidade nessa última rodada Então acredito que ele será titular Sem delongas Tudo já está posto aí Meu placar para o jogo Será Cruzeiro 4x1 Sim, estou animado Quero cinco gols do Ábila Quatro a favor e um contra E eu quero que vocês deixem aí o seu palpite O que vocês acham para esse jogo Demorou? Vamos ver É um jogo que não vale tanto Mas vale para a gente observar esses caras Vale muito para o Fábio Vale muito para o Dedé Para o Caicedo Que é uma vaga Para o Mike ver se consegue se recuperar Para o Romero Para o Lucas Marcos Vinícius voltando a ser titular O Elber aqui eu já deixo para lá Elber e Fabrício Eu acho meio caso perdido Mas enfim A gente tem que acreditar até o fim A esperança ainda é a última que morre Então galera é isso Deixa aí seu like Se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E deixe seu palpite também O que você espera para o jogo Demorou? Obrigado por acompanhar Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu! E até o próximo vídeo